Pode chamar todo mundo aí para o sofá porque é hora de dar risada. É aquele momento que você fica sabendo das notícias mais loucas desse mundo. Gente, você não pode morrer sem saber dessas. Boa tarde! Boa tarde! E vai começar mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Muito bem! O restaurante australiano decidiu inovar. Os funcionários do estabelecimento tratam os clientes de modo bem grosseiro. Eu ia amar trabalhar nesse lugar. Ficam com a cara emburrada, jogam os cardápios nos clientes e até mostram o dedo do meio. Tudo de propósito. O cliente, é claro, pode revidar. Mas é importante informar que não são aceitas ofensas a pessoas com deficiência, ofensa racista, machista, homofóbica e sexista. E aí, hein? Você iria num lugar semelhante a esse? Iria? Iria, porque você não... Olha lá! Ele tá puto da vida! A cara do garçom! Eu vou enfiar esse sanduíche na tua guela! A cara das meninas, gente! De nojo! De atender os clientes com nojo! Eu ia amar! Você ia se dar muito bem! Eu ia amar! Você ia ser o funcionário número um! Do mês! Todo mês eu ia ganhar como funcionário do mês! Funcionário do mês! Você não pediu esse lanche? Toma! Você pediu queijo, seu filho da mãe, é? Então toma! Um queijo aqui! Não é? Nossa! Eu ia amar! Eu ia amar trabalhar num lugar desse! Já pensou em ser herdeiro de uma fortuna avaliada em mais de 309 milhões? Este não é o sonho de todo mundo! Uma garota indiana de 8 anos decidiu renunciar esta herança milionária! Gente! Como assim? A menina abdicou dos bens materiais ao participar de uma cerimônia chamada Dikshan e entrar no monacato jainista. Ai gente, alguém conversa com essa menina? Porque quando ela crescer... Ela não sabe o que ela está fazendo! Ela não sabe! Essa cerimônia é para se tornar monge! Ah... É, aí faz até um sentido, vai! Aí tudo bem, faz sentido! Ela vai ser monge, ela não precisa... Ela vai ser monge, não vai passar fome! Exato! E não precisa de... Mais fortuna nenhuma! Em Curitiba, um caso chamou a atenção por meio das redes sociais. Amigos e familiares ficaram sabendo da morte de Baltazar Lemos, um cerimonialista de 60 anos. Muitas pessoas foram ao velório do homem, porém, no meio da cerimônia, o então falecido apareceu. Vivinho da Silva! E ele justificou, gente, eu tive a ideia há cinco meses, fiz os convites, enviei e antes da data resolvi fazer este episódio. Eu queria dar a entender que realmente morri. As pessoas interpretaram da forma delas. A verdade é que eu queria saber quem de verdade iria no meu velório e não só no meu aniversário. Mas olha lá! Ah, gente, foi pegadinha. Não é possível. Mas, gente, as coroas! Quem será que iria no seu velório? Ah, sei lá, acho que pode ser gente. Ah, é ruim o velório, né? Eu não queria que o velório fosse velório, assim. Eu acho tão triste, porque nem a gente, né, Rui, eu e você, né? A gente é tão alegre, né? Somos pessoas pra cima, não combina o velório, aquela monte de gente chorando, né? E olha só, veja o que aconteceu na Índia em 2017. Uma mulher informou a família do marido que ele havia sido atacado no rosto com um ácido que deixou ele irreconhecível. A família do marido acreditou e pagou pela cirurgia plástica corretiva. E durante uma visita no hospital, a família do homem notou que algo estava estranho. Olha só, após a denúncia, a polícia realizou um teste que comprovou que se tratava de um impostor. Ou seja, esse cara era o amante da mulher, tá? E ela acabou confessando que assassinou o marido e depois elaborou esse plano pra que o amante ficasse no lugar do falecido. Ou seja, matou o marido, sumiu com o marido, machucou o rosto. Do amante. Do amante, fez a reconstrução pra ele ficar parecido com o marido e botar o amante no lugar do marido. Porque primeiro que ela matou e depois uma outra pessoa tá se passando por outra. Você já ouviu falar no campeonato mundial de chamamento de pato? Trata-se de uma competição bem curiosa que acontece na cidade de Arkansas, nos Estados Unidos. A regra é assim, o competidor pode usar somente as mãos e a boca para imitar o som de um pato e deste modo tentar atraí-lo. Dizem que o objetivo é ser melhor do que um pato. Dá uma olhada nesse vídeo. Eu não sei nem por onde começar. É com o chamamento de pato que a gente encerra o Você Não Pode Morrer Sem Saber de hoje. Espero que tenha sido extremamente útil. Aprenda aí como chamar um pato. E treina. Manda o vídeo pra gente. Manda o que a gente quer ver. Beijo. Até quarta-feira que vem. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Muito bem, depois eu vou colocar lá no meu Instagram para você aí de casa poder compartilhar com seus amigos e dar risada novamente, combinado?